E então mamãe? E então o que filho? Você já comprou o meu presente de aniversário mamãe? O seu aniversário é daqui a vários meses filho. E daí? Isso não é desculpa para não ter comprado ainda o meu presente de aniversário mamãe? Tem uma coisa que eu posso te dar nesse exato momento de presente filho. Uma chinelada no traseiro. Poxa mamãe, você daria chineladas no seu filho no dia do aniversário dele? Hoje não é seu aniversário filho. E o que tem isso mamãe? O poderoso troll tem que receber presentes de aniversário todos os dias do ano. Ah é mesmo filho? Então eu vou te dar um presente de aniversário agora mesmo. Sério mamãe? O que você vai me dar de presente? Espero que seja algo caro e que combine com a minha grande importância. Algo caro não é. Mas que combina com você isso sim. O que é mamãe? Eu estou curioso. E então filho? Você gostou do presente que eu te dei? Eu já devia ter imaginado. Estava bom demais para ser verdade. Puta que pariu. Eu já devia ter imaginado. Eu já devia ter imaginado. Eu já devia ter imaginado.